E aí galera, tranquilo então? Esse vídeo eu vou fazer só pra esclarecer algumas dúvidas do pessoal É o seguinte, você tá pensando talvez em vir pra Polônia, tá? E você tá pensando em vir pra ganhar dinheiro e tal, pra ficar milionário? Tem uma notícia pra você Então, aqui, contrário que muita gente pensa, aqui nós não ganhamos em euro, tá? Então, se você tá pensando que a gente tá ganhando em euro aqui Ixi, se enganou feio Aqui a gente ganha em złote złote é a moeda da Polônia que significa ouro, mas não tem valor de ouro não Ela é mais fraca que o real, na verdade Então, pra você ter uma noção Três reais, quer dizer, dois reais são três slots São tipo uns 80 centavos talvez pra cada slot Então, assim, é um pouco mais fraca Então, pra você que quer vir passear do Brasil aqui e tal, curtir as férias Talvez valha a pena Porque é Europa Você vai ter uma experiência europeia Porque aqui as construções é tudo parecido E ao mesmo tempo você vai ter uma experiência de poder ver coisas do comunismo, né? Coisa que você não vai ver muito na Europa A não ser que você vá em Berlim Do lado leste de Berlim que você veja isso Beleza Mas, então Compensa vindo? Pra ganhar dinheiro, não Pra ganhar dinheiro, não Mas aí você me pergunta, compensa ir pra outras coisas? Sim Sim Pra estudar, vale a pena Pra ter uma experiência internacional, vale muito a pena E cultural, experiência cultural Aprender outro idioma Outro clima Pessoas diferentes A gente tá do lado da Alemanha Que depende do lugar que você morar Na Polônia também Mas eu moro, tipo, 3, 4 horas e meia de carro Se eu acelerar muito Eu chego em Berlim Então é pertinho, entendeu? E aí a outra questão é a seguinte É... Trabalho Como é que... Faz de um trabalho? Ó Se você vem Se você... Vamos supor Se você tem muito brasileiro Que tem descendência de europeus recente Então eles já tem a testa da União Europeia Aí fica fácil Fica fácil trabalhar aqui É mais fácil Mas depende também da situação Você não fala polonês, né? Eu duvido que você já venha falando polonês de fora Se você vem, você é um gênio Porque essa língua é tensa É muito complicada Meu Deus do céu Mas beleza Supor que você não fala Você chega aqui Vamos supor No seu caso vai ser que você não fala Você chega aqui na Polônia Não fala polonês E você fala inglês e português Então assim Tem as possibilidades de arrumar emprego E empresas que precisam do português Por mais que você não tenha muita experiência Assim de trabalho na área Ou seja de finança De contabilidade De TI Eles te treinam Porque é mais fácil de treinar Do que ensinar alguém a falar um novo idioma, né? Demora um tempo E... Agora Vamos supor Você vem estudar Poxa Aí... Aí eu já não sei como te dizer Você tem direito de trabalhar Mas eu não sei como é que seria A faculdade aqui Ela... Que eu conheço Tem pessoas que trabalham E fazem faculdade no final de semana São... Um final de semana assim Um final de semana não Então elas ficam sexta à noite Sábado o dia inteiro E domingo o dia inteiro estudando Mas se você Vem pra estudar tempo integral Aí eu teria que dar uma pesquisada Pra informar vocês melhor Porque Realmente é um pouco mais complicado Nesse sentido Mas eu creio que deve ter Tipo um tempo normal Part-time Pra você trabalhar Mas aí já complica também Você arrumar um emprego part-time Porque Apolônia não é igual Vamos supor Inglaterra Estados Unidos Que Tem esse hábito De trabalhar Tipo você ter o serviço part-time Trabalha três horas E vai embora E não Aqui é bem parecido com o Brasil mesmo Trabalhar de oito horas por dia Nove horas por dia e tal É... Então acontece Você Tem descendência e tudo mais Às vezes vai ser mais fácil pra você Resolver a sua papelada aqui E também arrumar trabalho Agora vamos supor Você vem Você não é descendente Você sim pode vir pra Apolônia E chegar aqui Você aluga uma casa E consegue te fazer As ameldovani Que é um registro Da época do comunismo ainda Uma herança que herdou mesmo Do comunismo e tal Mas você faz essa ameldovani Que te dá um número Seria o seu CPF Então Sem isso você não faz nada na Apolônia Você precisa disso mesmo Então você consegue esse CPF E depois Se você arrumar um trabalho Nesse período de... Você tem um vício de três meses Pra ficar aqui, né Então Você alugou a casa Pegou o contrato da casa Levou na UJOND Que é Tipo um ofício Um escritório da prefeitura Registrou Você vai conseguir Depois de... Acho que é uma semana Ou duas semanas Você consegue o seu PESL PESL ou CPF Então Você vai procurar trabalho Você vai chegar Procurar trabalho Viu que... Fala pros empregadores Que não tem o vício de trabalho E aí se eles quiserem Eles vão na entrada Já vou te avisando Que eles não tem esse hábito Eles... Assim... Apolônia não tem tanto imigrante Imigração ainda Tá começando... Foi bem recente Sabe? Deve ter uns... Sei lá Três, quatro anos Que tá vindo muito imigrante Agora da União Europeia pra cá Então assim Muitas empresas não sabem O processo Pra... Pra... Pra contratar um imigrante Tanto que a minha esposa Foi contratada E... Na parte final A mulher falou assim Ah, mas você é do Brasil? Ela falou Sou Ah, então Mas o Brasil faz parte da União Europeia? Ela falou assim Não Não Até hoje não Não tá fazendo ainda Não sei se já tá fazendo Talvez Final de semana passada Foi integrada Eu não sei ainda Aí ela falou assim Não Então não tem como Aí não tem como A gente tem que ver Com o advogado Que não sei o que Aí foi ver O advogado Falou que não dava Mas confusão também Mas no final não deu Então você tem Pode passar por isso Por mais que você saiba Como o processo funciona As empresas Às vezes não sabem E às vezes não estão Né O pior Às vezes é a espera Porque demora 45 dias Pra tirar o visto A empresa tirou o visto Pra você Então nesse caso A empresa às vezes Não vai querer esperar 45 dias Entendeu Então isso que é complicado Você tem que aceitar Mas beleza Eu assim Na minha opinião pessoal Se você conseguiu Uma escola Pra vir estudar Aqui o polonês E tudo mais Vem Vale a pena Você vai aprender Conhecer gente diferente Vai ser bom pra você Eu duvido Que vai te fazer algum mal Duvido Só vai fazer bem Depende da pessoa também Se você chegar aqui Se conectar com a máfia russa Aí meu amigo Aí não vai te prestar Entendeu Mas se você vier aqui Se conectar com gente boa Gente que quer vencer na vida Quer estudar E ir pra frente Aprende o idioma Chega aqui Põe na cabeça Vai aprender o polonês Não se assuste com a declinação Do idioma Porque eu me assustei no início Tenta aprender verbo Tenta aprender palavras novas Todo dia e vai pra frente E pra mim Com sei lá Dois meses Eu já tava me virando bem No polonês Hoje vai fazer dois anos Eu não passo fome não E já consigo me virar bem Então assim É possível um brasileiro Aprender polonês sim É possível sim Eu sou da Roça Eu sou de Minas Gerais Sou lá do Tombador Do povoado Tombador Abração pro pessoal do Tombador aí Então assim É possível É possível sim Não pense que é impossível não Você consegue Se eu conseguir Você consegue Entendeu Eu vim com emprego arrumado Mas mesmo assim Não foi fácil Mas se você vem Com emprego arrumado Tem muito emprego Se a gente fala polonês Português Desculpa Polonês sim Falou português Então assim Tenta Vale a pena tentar Mas De preferência Eu aconselharia Vim com emprego arrumado E Vim com escola arranjada E Isso E ter um contato Aqui na Polônia Pra te ajudar A alugua a casa de princípio Assim a princípio Porque É complicado Você Eu diria assim Venha falando Venha falando pelo menos inglês Pra ajudar Por mais que Não seja suficiente Em alguns casos Porque assim A maioria da juventude da Polônia Fala inglês Ou alemão Isso aí é fato Você vai Quinze anos de idade Você parar na rua E perguntar uma informação O cara vai te responder Alguma coisa Por mais que seja Básico o inglês do cara O cara vai falar com você Mas A não ser que você fale russo E vá pro leste da Polônia Com certeza você vai conseguir Conversar bem Mas assim Meu Não fica com medo Não fica pensando demais Se você quer vir Se é seu sonho Sabe Não fica Ah Será que vai dar certo isso Se você não arriscar Você nunca vai saber Se vai dar certo Sabe Eu tinha tudo pra dar errado Tinha tudo pra não Dar certo Vim com a minha esposa Sem saber o que ia acontecer Sem saber se ia conseguir O vício pra ela E deu certo no final Então assim Se é seu sonho mesmo Se os seus tataravós Bisavós Vieram da Polônia Você tem um sonho de conhecer Meu Vem Vem Sabe Polônia é muito bonita Varsóvia É linda demais Vale a pena conhecer Já estive lá Tem também aqui no norte da Polônia Na beira do mar Aqui Gdansk Sopot E Gdynia Meu É lindo É muito bonito Tem muito verde Dentro da cidade Muito arborizado E tudo mais Agora outra coisa Se você quer qualidade De vida E custo baixo Custo muito baixo De vida Vem pra Polônia Aqui Nossa Por mais que o dinheiro Seja fraco Você vive bem aqui O dinheiro tem valor Aqui dentro do país Tem Por mais que não tenha valor Aí fora na União Europeia Mas aqui tem valor Então vale a pena Então vale a pena Eu consigo fazer compra Da semana Com 200 slots E tranquilo Entendeu Pra muitos brasileiros Que moram na Polônia Eles sabem Como é que é o valor Então assim Depende do jeito Que você vai comer também Entendeu Dá tranquilo Pra fazer com 200 Depende Depende do supermercado Que você vai E tudo mais Do que você compra Mas tranquilo Sabe Imagina No Brasil Você for com 100 reais Do supermercado Nossa É triste Cara É triste O nosso país É mais rico do mundo Tudo que é Planta cai feijão Na greta do passeio Feijão nasce E tem gente Passando fome É simplesmente Uma vergonha Mas eu não vou Entrar nisso agora não Porque senão A gente fica aqui Mais uns 30 minutos Então é isso Espero que tenha Clarificado Tipo Dado uma Esclarecido Clarificado Meu Deus do céu O inglês Tá Trapando a minha cabeça Esclarecido Algumas dúvidas Aí do pessoal E desculpa Que foi meio Embaralhado Assim Mas eu vi Que já tem Muitas perguntas Que eu não respondi Há um bom tempo Então resolvi Fazer esse vídeo Mais longo Assim Pra tentar Explicar Algumas coisas Mas Por favor Deixar a pergunta Se vocês Não entenderam Alguma coisa Escreve um minuto Do vídeo Que vocês não entenderam E escreve a pergunta Embaixo no vídeo Aí E se vocês gostaram Por favor Compartilha Com alguém Que não sabe Nada da Polônia Ou que tem dúvidas Sobre a Polônia Ou que quer sair do Brasil Algum colega seu Que tem interesse E quer vir pra Europa Acho que a Polônia É um bom lugar Por causa que não é o euro Então assim Fica mais barato pra vir Entendeu Então eu digo Arrisca meu Vale a pena E muito obrigado aí pessoal Por estar se subscrevendo No canal Bem vindo aí Os novos subscritos No canal Se inscreveram Esses dias Então foi isso pessoal Muito obrigado E Boa noite a todos aí Agora Estão uns menos dois Lá fora Hoje é dia 3 de dezembro Agora são as Oito horas da noite É isso aí Abraço Até mais Um vídeo da Polônia Se cuida Tchau 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 Tchau